Você que se liga na Globo, Caio Ribeiro, sua expectativa, comentarista Globo, boa noite Caio. Boa noite Luiz, a expectativa é de um jogo cheio de emoção, porque são dois técnicos que pensam o futebol de uma maneira muito ofensiva. Dois times que tem do meio pra frente muita qualidade. Eu espero um grande jogo aqui. É isso aí galera, salve salve. E Carlos PC Gamer na área pra mais um vídeo galera, e trazendo hoje pra vocês Ceará e Goiás aqui no canal Carlos PC Gamer. Galera, já chega deixando o like, se inscrevendo pra fortalecer galera. E não se esqueça de ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos aqui do canal, beleza? Tamo junto então galera, fica aí com a gameplay, com mais uma simulação, é nóis mano. A autoriza Rafael Traci, bola rolando está valendo. Samurau Xavier. Giovanni Augusto, mais uma bola longa, bateu para o gol, GOOOOOOOL, 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 Aboitado pelos companheiros! E aplaudir esta brinquedora da cada uma deus, porque é um golaço'' que não dá pra você ser competitivo tendo o talento individual a favor do coletivo. Júnior, Casa Grande Começa a quente a parada aqui, Júnior Exatamente, Luiz Nessa situação, nessa ilha de jantar A gente vai ver agora, Luiz A maturidade de Barocet A bola é boa Fabinho Thiago Galhardo Thiago Galhardo Que toque E a bolinha tá pintando na tela da Globo Tem um gol Toque de cabeça Faz um milagre Botou do lado, ele esperou Para fazer a leitura correta e saltou Para fazer um defesão Fica a ligação Foi para o chão É falta sobre ele Ele pegou firme, viu O Ju chama a atenção dele e tal Ele é o pé em sola, né O Ju chama a ligação do lado, né O Ju chama a ligação do lado, né O Ju chama a ligação do lado, né Se manda para a esquerda, deu uma rifada de bola, bateu para o gol, isto é impressionante. Samuel Xavier. Falta nele! Falta nele! Vai distribuindo o jogo, mais uma roubada de bola, ele botou na esquerda, a bola é boa. Vai terminar o primeiro tempo, fim de papo no primeiro tempo. Não fez um primeiro tempo ruim, mas atacou pouco, foi mais no contra-ataque, ele foi mais envolvido que o contrário. Agora, se ele definiu jogar assim, ele vai esperar um pouco, ele não vai mudar no intervalo, ele vai esperar uns 15 minutos. Ele bateu para o gol! A bola passou na cara do gol! E é o tipo de jogador que está lendo o jogo o tempo inteiro. Antes de receber a bola, eu pego a informação e tento saber o que eu posso fazer com ela. Já que ele não é tão rápido, ele supera assim. Mais uma roubada de bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Sempre vou desatar! Sempre vou desatar! Sempre vou desatar! Sempre vou desatar! Vai, fã! Adiantando, a bola é boa! Vai, fã! Não é, não é, não é, não é, não é, a bola é a bola! Clareou! Bateu para o gol! E o de quê? GOOOOOOOL!!! Caique! Foi uma ótima partida ali. Acho que foi acima de boa, sabia? Não somente pela ajuda que deu pelo lado do campo, mas principalmente serviu como campo de referência para saída, com habilidade e velocidade. Tenta sair jogando. Fora a tocada. Fora a tocada em frente. Tentou o passe. Ah, Maicon! Maicon, estamos jogando para o ataque. Recoloca a bola em jogo Boa bola Olha a outra bolinha aí, é gol na rodada Fez o corte Daniel Guedes Tenta sair jogando A bola é boa Olha o perigo Bateu pro gol Teve a chance de resolver a parada A bola é boa Tiago Galhardo É isso aí galera, fim de papo Vitória do Goiás pra cima E do Ceará Obrigado por assistir galera Tamo junto, até a próxima Falou Dança nos pés Dança nos pés Dança nos pés